Fala, turma! Estamos na inauguração da Klein Motors e olha o que está se preparando aqui. Vamos dar aquela volta de Brack Day, né? Brack Day! Cart Day! Tu entendeu? Car... não! Putz! Joãozinho da Iguaçu. E aí, galera? Beleza? Tudo certo? E tá lá a turma de Guararema, cara. Trouxe esse brinquedinho pra gente brincar um pouquinho. Brinquedinho. Qual habilitação que tem que ter pra agir gente aí? Isso aqui vai dar problema, cara. Tem que ter um... tomar um rigo frio. Meu Deus, o senhor botou o pé na água aqui e tudo ali. Olha aí. Tranco? Dá uma chupeta? Dá um tranco aí, cara. Põe a terceira aí. Então, mas eu não sei se vai descer o combustível. Acho que não é fácil do barulho. Ou é o cilerinho de partida lá. Mais fácil. Turma, olha aí. Dá oi pra turma. E aí, beleza galera? Bom, nós só temos uma pequena rua aqui que a gente pode brincar à vontade, né? Aqui e ali, ó. Dá pra brincar à vontade aqui. Não passa ninguém. Bateria não é muito pequena pra ela, né? Não, mas não. Tá muito tempo parado. Tá desde agosto que eu andei pra ela. Nossa senhora. Parar a câmera aqui. É, cara. É, só é meio complicado andar com isso no centro da cidade lá, né? Cara, é por isso que eu te digo. Deixa ele sempre aqui guardado. Tem espaço. Tem rumo pra brincar. Tá. Então, mas... Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô fim de levar isso embora hoje. Não, deixa aí então. Não tô. É isso que eu ia falar. Já vou encomendar as cartinhas da roda então. Então, eu falei pro Julio encomendar. Nesse horas... Você fica ali ó... Tá? Um. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá falhando pra caralho. Limpare o cobradorzinho. Vamos lá. 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 Parece que a boca não tem controle. É. E o carburador tá meio com folga, né? Não. Tem folga e tem tudo e não tem freio. Aquela hora que eu vi uma virada aqui, eu pensei o freio. É. Enquanto os meninos ficam lá fora brincando lá com o Trike Drift, depois eu também vou dar uma volta, né? Não sou de ferro. Vamos ver como é que tá o pessoal aqui. Foi tudo certinho? Alguém passou o nome? Não, foi tudo certo. Não deu dor de barriga? Não. Foi tudo certinho? Ah, gostoso pra caramba. Foi super caro a comida aqui, mas valeu. R$250 nem pago na cabeça. Nem eu sabia que eu tava valendo tanto. João, você se divertiu? Muito, muito. Voltou aquela sensação de criança? Volto a ser criança com tão pouco, né? Aham. Muito bom. Vamos ver aqui. Seu Daniel, se divertiu? Pá caramba. É um brinquedinho bacana. Volto a ser criança, cara. É aquela sensação do coração disparar um pouquinho, né? É, isso mesmo. É uma adrenalina de moleque assim, sabe? É uma adrenalina gostosa. Quando você pegava a bike, descia o morro assim, o morro da vossa ovelina. Exatamente. Sabe? Taca-le-pá! E freando com o pé na roda. Se a baiana tava ruim, você tava ferrado. Cara, uma vez eu desregulhei o freio da bicicleta de propósito só pra feiar com o pé na roda. Ah, não acredito. Só que eu não contava com uma coisa, né, cara? Que o pé ia trancar no lugar. Não. O chinelo comeu todo e começou a ralar no meu pé. Nenhuma criança tinha tampouro do dedão. Ah, é verdade. Isso daí não é a tampouro do dedão. Não. Você pode ver que as crianças, na nossa idade, trinta anos, vinte e cinco anos aí, até mais ou menos, o joelho é tudo ralado, tudo cheio de cicatrizes. Hoje, não. Isso mesmo. Hoje as crianças tenteem de nitido, de tanto apertar o botão de controle. Nossa. Que geração Coca-Cola, né, cara? Que geração Playstation. Nós fomos felizes, cara. Fomos. Nós fomos felizes. E digo mais. Uma geração antes da nossa foi mais feliz ainda. Verdade. Porque nós ainda, nós ainda já pegamos o videogame. Videogame, essas coisas. Celulares, já pegamos nessa época. Mais que o joguinho da cobrinha, né? Ah, sim. Mas a geração passada foi muito mais feliz. É, subiu muito mais em árvore. Desciam muito mais murro de bike. Primeiro boiado um time. Ah, é. Nós já somos semi-Nutella. Semi-Nutella, cara. Nós fomos felizes. Com certeza. E hoje eu fui feliz aqui. Vamos dar mais uma gerada aqui? Vamos conversar com o pessoal? Eu? Vai tudo. O que que você quer? Só sendo Wi-Fi. Ah, só um pouquinho. Sendo Wi-Fi a gente não mostra. Como é que foi a inauguração? A gente foi da nova sede aí. Olha, mecânica a gente vai descobrir como é que vai sair. Mas churrasco, a hora, se tiver, qualquer evento aqui churrasco. Vamos lá. Vamos lá. E rolê de trike quando estiver aí. É nóis, cara. Já vai ser o primeiro serviço, né? O trike. Será que vai ser o primeiro serviço aí? Passar o scanner ali. Passar o scanner, plugar ele ali. Vamos resetar os parâmetros do trike. Fazer um arremate no que der. Vai ficar zero aí. E passar as caponhas. Cara, obrigado. Muito obrigado. Prazer em ter te recebido aqui. Prazer pra mim. Fala com o próximo. Valeu. A câmera posicionada pro Michael, eu tenho que ficar abaixando. Vamos resolver isso aqui agora. Olha aqui, ó. Ó, tripe. Aí sim. Aí pra dar a mesma sensação, você tem que ficar bem mais na frente que eu, assim, ó. Assim? Não. Aí eu fui pela ponta do pé aqui, ó. Tá bom. Melhor? É Daniel, o que você acha do dia de hoje? Ah, muito bom, né, cara? Me diverti bastante. Comi umas carnes galdere aqui. É certo falar essa? Galdere, galdere. É, uma maionese receita de cinco gerações. Né? Coquinha gelada. E o ponto, ápice do dia, né? Umas rodadas de... Ah! Foi muito bom, tudo. Muito bom. Inauguração aqui da Klein Motors. É, com certeza já deve ter uma agendinha bem longa aí. Mas, se você quiser agendar, já entre em contato com o Aiko aí. Agenda o seu serviço. Tá começando a atender agora em São José aqui. E vai ser sucesso com certeza. A gente já tem uma agenda por alguns dias aí. Eu quero agradecer ao pessoal que já tá esperando pra começar a ser atendido, né? E os caras esperam, né? Espera, cara. Os caras esperam. E eu acho isso incrível, cara. Isso é fantástico, né? Você sozinho teve que fazer tudo, montar estrutura. E eu já fiz isso também. Eu sei como é. Eu fiz ainda... Você fez mais sozinho do que eu. Porque eu tive sempre a ajuda do meu pai. E mesmo assim o pessoal anda às vezes com o carro ruim. Ou nem anda com o carro pra esperar trazer, né? Exatamente. E isso eu quero agradecer ao pessoal que tá esperando. Isso é um combustível pra gente continuar, né? Com certeza. E quem quiser agendar, aqui na descrição do vídeo tá o e-mail, né? Só chamar ele no e-mail que a gente já acha uma paguinha pra vocês aí. Olá, turma. Tô aqui com o João da Iguaçu. O João aí muito alto, né, cara? Deixa eu corrigir isso aqui. Cara alto. Ah, é. 1,70m. Pô, você é alto pra caramba, cara. Eu tenho 1,65m. Eu tenho 1,70m. 1,70m e meio. E tô com um pequeno Fire aqui também, né? E aí, Joãozinho, gostou da inauguração? Pô, bacana, bacana, Michael. É... Eu acho que você vai colher muitos frutos bons aí. A oficina tá maravilhosa, realmente, a sua cara. Com toda... Com toda feia. Não, mas no capricho, né? Não tô com a cara física, né? Mas no capricho, do cuidado, dos detalhes. Eu acho que... Acho, não. Tenho certeza que o fruto é certo aí, a colheita é certa. E vai vir muitas parcerias boas aí. Vai sim. Porque a Iguaçu já vai... Você tá trabalhando pra atender todo mundo com o maior capricho possível, né? É, eu acho que... É, a gente tem que apostar em pessoas que são honestas. Pessoas que trabalham, que são competentes. E... O Marco é um parceirão aí. E tava... Tava faltando vir pra um lugar movimentado. Eu acho que... São José dos Campos vai acolher muito bem eles. São Paulo vai acolher... Sim, eu espero. Sim, né? E a Iguaçu sempre de portas abertas. Portas abertas pra Iguaçu sempre precisar. Eu digo o mesmo. Os parceiros que é... Que é... Ponta firme aí. A Iguaçu tá sempre de portas abertas. E é mais um parceiro nosso aí. Pra tudo. Obrigado. Parabéns pela... Diz pra eles como é que é o churrasco do Laosha. Cara, o churrasco é outra coisa, né? É o churrasco de verdade, né, galera? É outra coisa. Valeu, turma. Valeu. E aí, turma. Agora eu tô aqui com o Ricardo Charato. Ele é proprietário da DR Auto Mecânica, lá da Vila Alpina. E aí ele vai dar o depoimento. O que que ele achou do dia de hoje? O que que você achou aí? Cara, foi... Que bom, né, cara? Foi bom. O churrasco foi bom. Não usou gremia, né? Não usei gremia. Não usou gremia. Gosto de espeto. Gosto de espeto. Gosto de espetar. Não, ele vai mexer com espeto. Eu espeto tudo. A piscina ficou muito boa. Foi fantástico, cara. O dia foi legal. Fiquei ver todo mundo aqui, né? Até o Dr. Carro veio aqui. O Dr. Carro veio aqui, cara. Foi show de bola, cara. Foi massa. Eu sabia que eu fiquei com o vermelho. Tivei pra ele gravar aqui. Eu também. Não gravei com ele, não. Eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha de pedir pra ele, cara. Fiquei com medo de ser aquele chato, sabe? Falei, cara, grava com ele. Falei, cara, grava com ele. Diete, né? Ele é gente boa, hein? Gente boa pra caramba, cara. Gente boa pra caramba. Eu agradeço o Thales por ter vindo aqui prestigiado. Uma oficina tão pequena, um canal tão pequeno, né? Que tá recém começando. E ele é um cara que tá bem estabelecido. E veio pra cá, cara. A umidade dele é incrível. Foi top hoje hoje. A gente agradeço por vir aqui. Você deslocou lá da Vila Venda aqui mais de 100km, cara, pra ver aqui. Eu espero que o que a gente fez aqui tenha ficado a sua altura. Agora a gente vai ir lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos filmar lá. A gente vai se encontrar na Automec. Falta um meizinho aí. Menos de um mês. É, falta um mês. Pra gente cuidar. Vai estar todo mundo na Automec. Vai ser top. Vai ser top. Então, a gente... Daqui a pouco a gente volta. Falou. E eu comecei. Galera, e hoje terminamos o vídeo da nossa inauguração. É mais um enrolejo aqui. Só pra vocês mostrar mais ou menos quem veio, quem não veio, o que a gente fez, como é que a gente brincou, se divertiu. Né, nega? É isso aí. É isso aí. Eu quero agradecer a cada um de vocês aquele reforço de novo. Aquele pessoal que já agendou, que tá esperando se a semana vai ser atendido. A agenda continua aberta. A gente tá jogando lá pra frente. É realmente... Tenho prazer. Espero um pouco... Grande, né? Tecnicamente um pouco grande. Mas... Galera, chame no e-mail. Chame no direct do Instagram. Chame no Messenger. É... Eu vou largar meu WhatsApp aqui, mas por favor, gente. É pra agendamento. Tá? O WhatsApp é pra agendamento. Eu não tô numa correria. Eu não vou conseguir responder dúvida. A nega que tá fazendo agendamento com vocês pelo WhatsApp, se estiver conversando... Não tá conversando comigo. Tá conversando com ela. Tá? Então, assim ó... Não vai dar tempo de tirar dúvidas, tá gente? Tá muita correria. Lá pra frente, eu vou criar um meio, um canal de poder ajudar vocês aí do outro lado. Por enquanto, o WhatsApp é agendamento, tá? Não me ligue a três horas da manhã que eu preciso dormir. Se não, no dia eu não trabalho. Beleza? Combinado sim? Muito obrigado, tá? Se você gostou desse vídeo, já se inscreva, deixa seu like e as suas dúvidas no comentário. Muito obrigado e agendem sua revisão. Tchau.